O trem é cumprido, o trem é grande, olha só Pessa, pessa paragio a palavra O que é isso? O que você viu? Eu vou errado Coeirona Olha a roupa é grossa, gente Praia tão grande que tinha dois motoristas pra levar ele Um pra filmar e outro pra trabalhar Pra dirigir O Exo quebrando O Exo quebrando O Exo É interessante filmar Tem que abrir bem Tem que abrir bem Tem que abrir bem Vamos lá. Vamos lá.